Mas de tudo vai, quero te botar na chota hoje só um pouquinho Vou ficar de quatro, bota a mão na minha nuca na sequência do machuca Machuca, 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 me taca peruca, seu filho da puta Machuca, 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 me taca peruca, seu filho da puta Machuca, 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 me taca peruca, seu filho da puta Sai DJ NPC, soca com vontade, meu nome é Larissa e eu adoro ser canada Ai DJ MPC, soca com vontade Machuca, 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 machuca Me saca peruca, seu filho da puta Machuca, 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 machuca Me saca peruca, seu filho da puta Machuca, 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 machuca Me saca peruca, seu filho da puta